Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Viva os mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos monstros Carrinhos, Jesse saiu do quarto Acordem Corrida, corrida, corrida Carrinhos, carrinhos, saiam logo Surpresa, surpresa Vejam a pista que Jesse construiu pra vocês É enorme, com retas longas e curvas perigosas Gru, cuidado A pista não foi terminada ainda A Bu achou uma parte da pista no chão Carros monstros, vocês precisam se transformar em veículos de construção E terminar de construir a pista Transformação O Crei e a Bu estão içando o trecho da pista Ele é muito pesado É muito pesado para o Crei Ex, ajude Maravilha Vamos içar mais um trecho? Prontinho E agora, um travesseiro macio O Gru e a Bu estão empurrando-o para a pista Para ninguém se machucar Corrida, corrida, corrida Sim, Ex, vocês podem correr Você é o primeiro Aí está a largada Veja como o Ex está dirigindo rápido A escavadeira concluiu o percurso Agora é a vez da Basti Viva Basti! A Bu também chegou na largada E agora, o Gru E agora, o Gru Mocas, Jess está voltando Escondam-se rapidamente Ninguém pode descobrir o segredo de vocês Mocas, Jess 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 Mocas Mocas, Jess Mocas, Jess Mocas Mocas Legenda Adriana Zanotto